Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal das Orquídeas E hoje eu vou mostrar a vocês como retirar mudas de Orquídea Dendróbio Aproveite, se você não é inscrito, se inscreva para não perder os próximos vídeos Antes de mostrar a vocês as mudinhas, eu quero mostrar alguns exemplares de Dendróbio que já estão no seu período de floração Vem comigo! Aqui tem um exemplar da família dos Dendóbrios Este exemplar está plantado em uma palmeira E como você vê, tem duas hastes florais E mais para a esquerda, outro bulbo com duas hastes também Essa espécie de Dendóbrio Sua florada chega a três meses de duração É um verdadeiro espetáculo Bora lá comigo ver mais Dendóbrios Tenho essa linda Dendóbrio Uma roxinha Mais flores abrindo Tenho esse lindo Dendóbrio Tirciflorum Plantado em um cachepô de madeira Que também está com suas lindas flores abertas Essa daqui, sua floração dura em torno de uma semana O nome Dendóbrio vem do grego Dendron Árvore e Bios Que significa vida Então seria planta que vive na árvore Ou planta epífita O gênero Dendóbrio O gênero Dendóbrio se diversifica em centenas de espécies diferentes É um verdadeiro show de cores, tamanhos e flores diferenciadas O Dendóbrio é uma planta muito indicada para os iniciantes Eu mesmo gosto muito desse gênero Ele é muito resistente a pragas Resumindo, ele é de fácil cultivo Bom, já comentamos algumas curiosidades sobre as Dendróbions Bora lá retirar as mudinhas Aqui nós temos um Dendróbion Que está plantado em uma palmeira E ele Está plantado na palmeira E ele acabou gerando de um burro velho sem folhas Um cake Tem outro aqui no outro bulbo Daí você me pergunta O que significa cake? Cake significa beber em havaiano Resumindo, uma mudinha Agora pessoal, nós vamos remover esse bulbo Para tirar os cakes Antes de nós cortarmos Nós vamos cortarmos os bulbos Nós vamos fazer uma higienização do alicate com álcool 70 Num paninho Isso é muito importante para não transmitir doença de uma planta para a outra Bora lá cortar Vamos cortar o primeiro bulbo bem próximo à raiz Vamos cortar esse outro bulbo Que tem esse outro lindo cake Aqui está o cake Ele está bem saudável Com várias folhas E também ele tem muitas raízes Está prontinho para ser plantado Do jeito que ele está aqui Você pode plantá-lo num tronco de madeira Ou num vaso de barro Nesse caso, eu vou plantar elas Junto com as plantas matrizes Porque a ideia é formar uma tolceira da mesma espécie Vou aproveitar e já vou plantar junto com vocês Pessoal, aqui onde cortamos o bulbo Nós vamos passar um pouquinho de canela Lembrando que canela é um antifúngico Nesse também Mais um pouquinho aqui Eu acho que está bom Pessoal, antes de colocar as mudinhas perto da matriz Eu vou colocar um pouquinho de musgo esfagno Porque musgo esfagno, ele ajuda na retenção de água E também na proteção das raízes Agora, eu vou acomodar o cake Perto da matriz Vamos para o segundo É a mesma coisa Um pouquinho de esfagno Eu vou dar uma afastadinha aqui no bulbo novo E vou acomodar ele aqui do lado Da matriz e do tronco da palmeira Mais um pouquinho aqui na parte superior Para acomodar as mudas Bom, aqui está duas mudinhas de orquídea dendróbio plantada Ficou bem bacana, né? Se você gostou do vídeo Vai deixando o seu joinha Obrigado pela companhia E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau